Estou fazendo um vídeo aqui da praia da Macumba, que fica aqui no Recreio dos Bandeirantes. Pra lá é a prainha, tá? E do outro lado tem o pontal. E aqui é uma ótima praia pra Soussos, tá? Desde lá, do pontal até aqui. Aqui o pessoal, ali o cara pegando uma boa onda ali. Ou seja, hoje o mar tá... Tendo boas ondas, tá? E o pessoal tá aproveitando pra surfar. Aqui é uma ótima praia pra surfar. Aqui o pessoal fica na beira-mar, pegando uma passada de bicicleta. E lá em cima da montanha, ali, do morro, o pessoal pula de Asa Delta. Aquela direção lá, depois daquele morro ali, que pertence ao Parque Natural Municipal da Prainha, tem a prainha lá mais na frente. E aí, aqui. Olá. Aqui, aqui. E aí, aqui. Ele está lindo. Aqui em frente à Praia da Macumba, temos o Camping Clube do Brasil, que vem diante do Brasil e do mundo inteiro. Tem muito pessoal da Argentina, do Chile, do Paraguai.